Hoje é dia de Causana dele, porteiro mais sofredor do Brasil. Como hoje é dia de Santos e São Paulo, vamos tirar um sarro aqui do porteiro pra não perder o costume. Tá preparado pra mais uma? Hoje é 2x1 pra nós, tá vendo? Esqueça que hoje começa a reação tricolor. São Paulo hoje não pede pro Santos. Você vai pra Viga, vai voltar chorando. Toda vez ele me fala isso... Hoje é dia, me encobre amanhã, tá bom? Tá bom, tá certo. Amanhã nós conversamos. Tá bom. 2x1 São Paulo, anota aí. Beleza, beleza. 2x1 São Paulo, é goleada hoje pra nós, 2x1 já tá bom. Beleza, tranquilo. Começar a reação hoje, né? Aí você acorda, né? Tranquilo. Ah, tá bom. Agora vamos pra as cabeças, entendeu? Beleza, beleza. Começar a reação hoje. E o freguês voltou! E o freguês voltou! E o freguês voltou! E o pain I keep to myself I'm too raw for your label Too real to fit on your shelf And I know that there's more to life Than to dwell on my fucking self But I share it for when you feel like There's nobody there to help in our home I hope you're somewhere free I hope you're somewhere Free I hope you're somewhere Salve salve depressivos de todo o Brasil De todo mundo Vamos que vamos aí pra mais uma Hoje tem clássico Jogo importantíssimo aí Santos e São Paulo na Vila Sansão Primeiro Sansão do ano a gente não se deu muito bem Que é também porque eu não tava lá Mas agora eu vou Tenho certeza que o Santos vai acabar com os Bambi hoje Aumentar ainda mais a crise deles E vamos que vamos Partiu o Santos Que hoje o jogo promete Pra cima deles um peixão Tava com saudade de vir aqui pra Vila O último jogo se eu não me engano Foi nossa derrota contra o Sport Tá chegando a hora do jogo Vamos que vamos É o Santos Salve o nosso campeão O Santos Salve o nosso campeão Manda um salve aí. Salve aí. Valeu. É o campeão dos campeões Santos, querido do coração. Sou ele, sou ele, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Mas ele vai ser bem ultimado. Vamos cantar o caralho. Sou ele, sou eu, sou eu. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Sua mãe não manda, sua desgraçada. É o Santos, caralho. É o Santos. Por isso que hoje eu estou aqui pra te incentivar. Por onde for, vou te ver jogar. Filha da puta. Eu sou o Santos. Filha da puta. Por isso que hoje eu estou aqui pra te incentivar. Viva do Santos. Por onde for, vou te ver jogar. E que bate, Renan Ribeira sobra. Todo clássico tem gol do Copete. É o campeão dos campeões Santos, querido do coração. É o campeão dos campeões Santos, querido do coração. K Ai, lá o Santos vai ser mudando esse pote de carinha. O que você tomou de vir pra cá de menor? Ah, eu vim... Cachaça? Cachaça? Não, só cerveja, só cerveja. Só cerveja. Gêmea do inferno aqui novamente. Primeira vez que eu vejo ele sóbrio, é um bom sinal. Só uma baratia, cara. Tinha que bichar no meio da estrada. Eu tô te vendo sóbrio, mano. É um bom sinal ou um mau sinal? Você tá ganhando, então é bom sinal. Ah, é verdade, é verdade. Vai, mano. Vai! Tudê-tudê! Tudê-tudê-tudê! Tudê-tudê! 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 Tudê-tudê-tudê! Víde só da Santos! Lê, 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 lê! Vota pra f***er! Ame as seus alôs an filhos como o Copete ama fazer muito graça! A ser, viver e nos anos morrer Rei dos braços, que compete a liga Rei dos braços, que é jovem, que é jovem Santo Seu, Santo Seu Até morrer, Santo Seu Compete, que é bom que eu venho Copete, o que você está esperando? Se naturaliza, brasileiro, e vem ganhar a Copa pra nós, caralho Vamos, Copete Aqui não, aqui não, aqui não Quanto tempo o Santos não toma um gol de pênalti? Nunca mais, nunca mais Eu não era vivo, eu acho Mas ele é monstro Ou ele pega ou ele bota medo no adversário É um santo, caralho E o freguês voltou Luta de bicha é dentro do armário Bambi o caralho, luta de bicha é dentro do armário 3 a 0, 3 a 0, os caras fizeram isso, 2 a 2 Impressionante, todo jogo tem que sofrer, todo jogo tem que sofrer Acaba filha de uma puta! Santos! Santos! Êêêê! Vamos, caralho! É o Santos, caralho! O Sancor! Você tem zica! Sai zica da vida, é o Santos! Sai, sai! Santos! 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 Não é mole não Jogando com vontade ninguém ganhando fechão Não é mole não Jogando com vontade ninguém ganhando fechão Quem manda nessa porra aqui é nóis O Santos! Mandar um saiba lá pro Grajaú Grajaú e quem lá visou na cima É nóis! Sempre Santos! Sempre Santos! Tamo junto! Vai ter chora porque é a primeira vitória do velho maldito na Vila na Vida Chegou a hora! Vou batizar Pode chorar! Pode chorar! É nóis do Pai! No Pírio! No Espírito! Santo! 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 Gostaria de mandar uns salves aí Primeiramente pro canal Cé Louro Depois também um salve pro Lucas O Lucas lá do Eliseu, né? O Lucas Silva Foi aniversário dele há um tempo atrás Um salve também pro Igor Patrick de Bebedouro É nóis rapaziada Fim de papo Isso aí E o Copi aqui vai marcar E lararara Valeu por ver mais um vídeo nosso Tamo junto Se inscreve aí no canal no Youtube Acompanha no Facebook e Instagram Santos Depressivo Tamo junto É nóis e é o Santos Isso aí, onde e como ele estiver Vamos que vamos ao Santos Tchau! 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 Falou, freguiça Tchau! 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 É segunda